Vamos mais uma vez acionar o Alisson Moura, que vai trazer informações principalmente para a população de Matinhos que deseja trabalhar como ambulante durante a temporada de verão. Quer dizer então que as inscrições já estão abertas para quem quer atuar na estação mais quente do ano, né Alisson? Seja novamente bem-vindo. Sim, Pierre, olá mais uma vez para você, pessoal que está chegando no BDL neste momento. As inscrições para quem deseja atuar como ambulante na temporada 2024-2025 na cidade de Matinhos já estão abertas. Esse cadastramento obrigatório começa a partir de hoje, no dia 1º de agosto e vai até o dia 31 de agosto. Então, durante o mês todo, a Prefeitura vai estar fazendo a coleta dos dados, dos documentos, para poder fazer este cadastramento obrigatório. E para você ter este requerimento prévio, você precisa comparecer ao setor de fiscalização da Prefeitura de Matinhos, portando os seguintes documentos que você vai ver aí na tela. Começando com a cópia do documento oficial de identidade, cópia do cartão do CPF ou CNPJ, cópia do título de eleitor com domicílio eleitoral em Matinhos há mais de um ano, cópia do comprovante de domicílio no município que ateste um tempo mínimo de um ano, certidão negativa de antecedentes criminais expedida pela comarca de Matinhos ou no site da Polícia Civil, se o RG for emitido no estado do Paraná. Então, o cadastramento vai estar ocorrendo durante todo o mês de agosto. Você deve comparecer ao setor de fiscalização da Prefeitura de Matinhos, portando esses documentos. Se você, morador de Matinhos, tem a intenção de atuar como ambulante na temporada 2024-2025. Eu volto com você, Pierre. Muitíssimo obrigado, Alisson, pela participação. Um abraço, ótimo dia de trabalho para você e equipe. E aqui eu quero reforçar, principalmente para quem tem interesse, então, em se cadastrar nesse processo para trabalhar na temporada de verão, não perca tempo, tá? Faça o mais rápido possível. Isso porque você só vai poder atuar na estação mais quente do ano, lá na cidade de Matinhos, se você tiver o cartãozinho de autorização. Ah, Pierre, mas eu não sei se eu ainda estou certo convicto de que eu vou trabalhar vendendo, atuando como ambulante na estação mais quente do ano. Mesmo assim, faça o cadastro. Porque se você tiver esse interesse dentro de dois, três meses e o prazo já tiver chegado ao fim, você não vai poder atuar. Então, se prepare, vá até a Prefeitura de Matinhos, vá até o local de inscrição, faça o seu cadastro e aí sim você estará apto para atuar na estação mais quente do ano. Não tente trabalhar de forma clandestina, porque se você o fizer, você pode perder o seu material e o prejuízo vai ser gigantesco, inclusive impossibilitando que você atue em outras temporadas de verão. Então, não perca tempo, prepare-se e aí você estará tudo tranquilo para poder trabalhar na estação mais quente do ano.